Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. A lei que proíbe celulares nas escolas do Estado de São Paulo foi sancionada no mês de dezembro de 2024. Enquanto isso, uma proposta que vai nesse mesmo sentido está sendo debatida no Senado. E se ela for aprovada, a proibição passa a valer em todo o país. Essa é a discussão do momento na comunidade escolar. E por isso mesmo, a gente traz esse assunto aqui no Espaço Aberto com a Lúcia de Mello Nascimento, que é coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2. Esse ensino que vai do sexto ano ao nono ano. Seja muito bem-vinda aqui, Lúcia, no nosso programa Espaço Aberto. Obrigada. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa lei que vai começar a valer em 2025. Você consegue explicar para a gente o que ela prevê? Então, quais dispositivos não vão poder ser utilizados? Em que momentos? Os alunos vão poder levar os celulares, mas não utilizar? Mesmo se não for usar? Enfim, como que vão ser essas regras? Essas novas regras? Olá, Carol. Meu nome é Lúcia, trabalho na Escola Progresso Bilingue aqui em Santos. Nós já iniciamos esse ano, em 2024, com o comunicado falando do uso do celular para que os alunos não trouxessem mais para a escola. Agora, com a nova lei, nós vamos continuar o nosso trabalho. Os alunos podem trazer o celular. O que eles não podem é usar o celular dentro da escola. Nem na entrada, nem no intervalo, nem na saída. Tá. E vale para tablet também, outros tipos de tecnologia, ou focou mais no celular? Não. Nenhum meio, né? Nem celular, tablet, relógios. Eles podem até utilizar ou vem com relógio no pulso e trazer o celular. Só não vai usar dentro da escola. Vai ficar dentro da mochila. Essa lei previu algumas exceções a essa regra? De repente, para algum aluno que precisa da tecnologia por alguma questão de acessibilidade? Enfim, alguns casos específicos? Sim. Quem tem os casos específicos, se precisar usar o celular ou qualquer meio digital dentro da escola, vai ser feita uma solicitação para os pais com comunicados e vai usar dentro da escola. Só quando for um caso necessário, nós temos uma avaliação que ela é realizada em forma digital. Então, nesse momento, vai um comunicado para a família. Vai ser restrito apenas para uso pedagógico. Tá certo. E você comentou que esse ano mesmo já aconteceu uma circular aí na escola que você atua. Então, como que, não só na sua escola, mas na sua experiência, como você vê as outras escolas também se preparando para essa mudança? Inclusive, vocês preveem que pode ter uma resistência dos alunos? Olha, não teve muita resistência quando nós começamos agora em 2024, né? A palavra não é a resistência e sim tornar isso um hábito. Os alunos e as famílias precisam entender que nós não estamos abolindo o meio digital. Não é isso. É que não pode ser usado em momentos em que nós estamos no ensino aprendizado. Quando o aluno fica no uso excessivo do celular, isso mexe muito na questão da concentração, do foco. O aluno que fica mexendo direto no celular, naquele toque de dedo, sem nenhum objetivo. Ele está vendo o quê? Imagens. Então, não tem nenhum conteúdo para ele, né? Não tem uma leitura, não tem nada cultural. Então, isso, nós como educadores, o nosso pensamento é que ele tenha mais concentração na aula, que ele tenha foco. E o principal, que ele tenha esse convívio social com as pessoas. Que devido à pandemia, infelizmente, esse convívio, essa questão social, emocional, foi se perdendo. Porque as pessoas, tudo elas querem digitar e fica no imediatismo. Então, com o excesso do uso do celular, no momento que eu mando para você uma pergunta, a pessoa no subconsciente já acha que você tem aquela obrigação de cinco minutos responder. E não é assim que funciona. Então, nós temos que privar, nós temos que pensar muito na qualidade e menos nesse excesso da rapidez. E você, aproveitando que você listou esses benefícios, pensando em todos esses problemas que o excesso das telas, o excesso do uso do celular tem causado nos jovens, isso leva também ao motivo da proibição valer até para o momento do intervalo, o momento da entrada, o momento da saída. Por que veio dessa maneira a lei? Então, a lei veio principalmente pensando na questão social. Então, no intervalo, nós, esse ano, já fizemos isso. Colocamos vários jogos e a interação melhorou 100%. Então, eu preciso conversar, eu preciso interagir e não ficar nas telas. E isso aconteceu até um tempo atrás. A partir desse ano, não. Os alunos estão interagindo mais. Voltou o gosto pela leitura. A preocupação com o outro, trabalhar no coletivo. Isso é muito importante. Sempre pensar no coletivo e sair do individual. Vocês já começaram a ter essas experiências com a diminuição do uso do celular. Com a aprovação da lei e pensando que isso vai ser adotado em todas as escolas aqui do Estado de São Paulo e, talvez, até futuramente no Brasil todo. O que vocês esperam em relação ao ambiente pedagógico, ao desempenho acadêmico dos alunos? Vocês esperam que aconteça uma melhora? Sim. A melhora já está acontecendo agora. Porque os alunos começam a ter esse desempenho foco, principalmente a interação, a leitura, ter mais atenção naquilo que está fazendo, usar mais a criatividade. A criatividade ficou muito restrita por conta desse imediatismo da tela. Então, com a criatividade, usando o foco e o aluno interagindo, a tendência é cada vez ter essa melhora dele. E o principal, sair dessa questão da ansiedade, porque a tela também gera ansiedade. Por conta desse imediatismo, tudo gera uma ansiedade. Então, se eu estou perguntando, eu quero uma resposta imediata. Se eu estou procurando algum assunto aleatório e eu não encontrei, então fica aquela busca. E não, a busca tem que estar dentro da gente, em primeiro lugar, né? Dentro da nossa inteligência, dentro do nosso emocional. Tá. E, como a gente falou, essa lei, essa nova legislação foi aprovada no âmbito do Estado de São Paulo e está em discussão no Senado. E nessa discussão aparecem também argumentos contrários a essa maneira que se decidiu lidar com o excesso, com o uso em excesso dos celulares por parte dos jovens. Então, você conseguiria falar um pouquinho desses argumentos, se você acredita que eles são válidos ou não? Tem gente que fala que talvez essa não fosse a melhor maneira de lidar, pensando na proibição, porque poderia não incentivar uma autonomia, um ganho de responsabilidade desses alunos, enfim. Existem esses argumentos? Como vocês têm lidado com isso? Então, os argumentos que nós conversamos com eles, nós sempre falamos do princípio, você precisa interagir, você vai usar a tela na sua casa em outro local. Não é uma proibição que o jovem não vai usar o celular 24 horas, não. Dentro do ambiente escolar, ele precisa ter outras ferramentas que ele tem, só que a vontade dele é ficar nas telas, e a vida está além das telas. É isso que eles precisam entender. Na interação, eles conseguem colocar esse desenvolvimento em prática, conhecendo mais um amigo, conhecendo outros gostos, outras culturas, e ele, nesse excesso da tela, ele fica restrito à cultura. Ele não consegue ter um pensamento, conhecer uma outra cultura, porque ele fica naquele ciclo de jogos, naquele ciclo do Twitter, WhatsApp, do Insta, e a vida é além disso. Então, tudo que é novo sempre vai gerar o quê? Um conflito. Então, é a mudança de hábito. Mudar de hábito aos poucos. Então, não dá para ser assim radical. Então, precisa de um tempo, é uma implementação. Vai colocando, vai conversando, interagindo, papel da família, escola e aluno. Então, a família e a escola precisam estar sempre unidas. Tem que ter essa parceria. Tá. E pensando nessa parceria, para a gente começar a encerrar a nossa conversa, você, como educadora, né? O que você espera dos alunos, dos professores e da família para que essa legislação venha para o bem dessa comunidade escolar e principalmente dos jovens? Tem algum recado? Tem alguma forma que todas essas pessoas podem contribuir? Porque a intenção, acredito, seja para melhorar a vida e a maneira com que os alunos estão aprendendo nas escolas, que é para isso que as escolas servem, né? Sim, com certeza. Foi o que eu já havia comentado. Não é uma proibição na vida, é uma proibição dentro da escola. Então, nesse momento da escola, não usa o celular, a não ser que seja de cunho pedagógico, que seja algo, que seja um trabalho científico, que seja uma pesquisa com a orientação do professor, vai usar. Se não for a cunho pedagógico, não tem o porquê de estar mexendo em telas dentro da escola. E é uma mudança de hábito. Tudo que é novo é algo que tem que ter uma transformação, precisa ter uma empatia, precisa acreditar e querer mudar, né? Então, nós precisamos querer mudar e acreditar. Então, eu, como educadora, acredito, sim, que essa lei venha a melhorar muito. E os jovens, principalmente, eles vão sentindo isso é com o tempo, diminuindo o uso das telas, o quanto eles vão melhorar dentro do aprendizado, com foco e esse aumento do repertório cultural. Tem alguma dica, então, para as famílias lidarem melhor com essa questão também na residência delas, em casa? Sim, dentro de casa. Com a conversa, sentar com os filhos, conversar, mostrar o que tem os dois lados, né? O benefício e o malefício. O benefício você usa para pesquisa, para trabalho. Se não for isso, não tem necessidade de você ficar 10 horas numa tela. Isso vai mexer com a sua saúde mental, com a questão psicológica e o físico. Daí vai indo o sedentarismo, mexe com o lado psicológico. Então, você vê, são vários fatores que estão envolvidos no excesso da tela. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos ouviu. Falando desse assunto tão importante que está tão em alta e que logo, logo, já vai começar a valer nas escolas. Então, vamos esperar por essa mudança. Você ouviu a coordenadora pedagógica de Ensino Fundamental 2, Lúcia de Mello Nascimento, falando sobre a proibição dos celulares nas escolas. Obrigado a você que acompanhou, então, o nosso espaço aberto para TV e Rádio Câmara Bauru. Obrigado. 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 Obrigado.